O que vocês acharam aí, meus nobres combatentes, da campanha Black Friday da Konami, né? Veio com o trio MSN, veio com o tridente lá, né? O tridente que é o maior bite do mundo, que quase ninguém tá atirando ninguém, né? Você vai ter seis giros lá e os caras tão caindo no bite bonito, né? O que mais que tivemos nessa parada aí? Tivemos um jogador na loja, já falou, né? Jogador na loja, né? Teve um jogador na loja, não teve, não? Jogador na loja é conta do Championship do Barcelona, que é mais uma vergonha e que vai entrar aqui. E aí, outra coisa, jogadores vindo do Barcelona, e quem foi? Barcelona e quem mais? O do Milan que veio antes lá, né? E jogadores com posições diferentes. Diferentes de novo. E eu acho que vai vir de todos assim, cara. De todos os parceiros. Veio de Barcelona e Milan, né? Ainda falta o Manchester. Veio do Arsenal também. O Arsenal já veio do Arsenal, Manchester e Milan. Arsenal, Milan e Barcelona. Falta Bayern e o Inter, né? Bayern, Manchester e Inter. E a Inter de Milão. Então esperem aí que vai ter essas paradas aí pra nós. E eu vou falar, né? Apesar que, peraí, agora, nessa semana eu dei uma de Léo. Eu cheguei a olhar a pauta rapidinho, mas aí eu não sei se mudaram. Peraí. Mudou o nome. O do Arsenal tá aqui no meu, na minha final tá lá. Mas a única coisa que incrementaram foi o negócio do Arsenal, né? É, o que tu pediu lá. É. Não tem aqui no que eu fico no meu, minha cola, tá? É... Eu fico numa cola separata. Mas diga aí, DL. Então, é só um off-topic aqui rapidinho. Isso aí é até pro chat. Tem muita galera que eu falo que é fanboy, mano. Que é sem noção. Nós, como já fazemos o cast aqui, o cast já é mais antigo. Mas, pelo menos que eu participo, já deve ter o quê? Dois anos? Não sei se... Até em 2022 a gente já tava. Eu já tava aqui já na bancada fixa. Já a terceira temporada, já vocês juntos já. E já teve alguns cast que tava na pauta falando do EA, lá das cartas mutantes, mano. E todo mundo... Não adianta falar que era um ou outro muito raro que não criticava isso lá no EA, mano. Eu fui um que, porra, critiquei pra caralho. E eu, no E-Football, continuo criticando. Pra mim, isso é a coisa mais ridícula que existe, mano. Nada a ver policite de goleiro, mano. É policite? Três estrelinhas, né? Três estrelas. Três estrelas. É o policite, não é, que tá de goleiro? Acho que é. Policite do Barça é o Enza Gale. É o Eric Garcia, né? É. Cara, isso... Quem hoje ainda tem coragem de falar que o E-Football é um simulador de futebol, mano? Eu acho que essa pessoa tem que se tratar, mano. Infelizmente, dói falar isso aí porque já foi. Já foi um simulador de futebol. Hoje, irmão, com cada atualização que passa, mano, com cada update que passa, vai deixando cada vez mais de ser um simulador de futebol, mano. Se nós formos voltar aí há três meses atrás, era mais simulador de futebol o E-Football do que hoje. Sim. Em três meses, nós tivemos aí a adição da assistência inteligente, que é a assistência burra, no caso. Isso aí de carta mutante que eu não tô vendo ninguém criticar igual criticam o EA. Não vejo ninguém criticar igual quando era só no EA. Porra, curtoar de atacante? Que ridículo, curtoar de atacante. Agora tá chegando no E-Football. E acha em zagueiro, né? E acha em zagueiro, check atacante. Tá chegando no E-Football. E agora que tá chegando no E-Football é a coisa mais linda do mundo, né, mano? A única coisa, DR, a única ponderação que eu faço, que não é defendendo a Konami, pelo amor de Deus, é que as cartas mutantes do EA, eles são foda em outra posição. Nessa aí, não. Eles são ruins. A carta é ruim. A carta é ruim. Tipo assim, mesmo se fosse tal, é ruim. Aquele policia de goleiro, ele é horrível. Se você upar ele todo, ele vai tá nojento. É a única diferença. É a única coisa que salva a Konami, né? Mas se continua isso. É, tem esse contraponto também, né, Fabio? Tem esse contraponto que os jogadores são ruins. Mas mesmo assim, pra mim, é uma coisa ridícula, mano. É uma coisa ridícula. Você vê jogador que não tem nada a ver de posição. Igual quando aconteceu com o Giroud lá atrás, foi porque ele foi, no jogo ali aconteceu, o Giroud foi pro gol, aí ele veio play-off, tem o equidio goleiro. Aí é aceitável, mano. Agora, do jeito que tá vindo aí, que veio do Arsenal, agora veio do Barcelona e do Milan, e vai vir de todos os parceiros, Inter de Milão, Manchester United, com certeza vai vir aí. E sem caô, cara, pra mim, é... Se eu chego aqui e não critico isso, é eu ser muito leviano, porque eu sou um dos caras que eu mais critico essas doideiras que tem no FIFA. E escreve o que eu tô dizendo. Mano, todo mundo critica no FIFA misturar futebol masculino com futebol feminino. E tem uma mina agora, né? Tem uma mina agora no eFootball. Tomara que não misture. Tomara que até venha futebol feminino no jogo, mas sem separado, apesar de eu não acreditar. Mas todo mundo, em sua grande maioria, que critica isso no EA, se vier pro eFootball, os fanboys vão achar maneiro pra caralho. O mesmo cara que critica, que tem no EA, no eFootball, se vier, vai elogiar. E pra mim, infelizmente, eu acredito que essa merda vai vir, mano. E se vir, é o fim, irmão. É o fim. Acabou. É só esse off-topic aí que eu queria... Pra galera botar um pouquinho a mão na consciência. Tudo que é lá é um lixo. Mas o que é o lixo? Quando vem pra cá, vira uma coisa legal. Foda. É. E, chat, galera. A parada é o seguinte. O jogador de futebol, ele é seletivo pra caralho. É seletivo. Ele faz as críticas ao FIFA, ao EA, e esquece de olhar a própria régua. E aí, quando acontece essas coisas, uma pá de cara quer fazer malabarismo. Quando lançou as cartas no Halloween, a desculpa era... Não, gente, é o Halloween. É um evento. A Konami não vai fazer carta mutante. É só no Halloween. Isso eu vi no chat do DR. E no meu chat e tal. Várias pessoas fazem esse malabarismo. A Konami não é louca de fazer isso. A Konami sabe. Veio agora. E a maioria... E a maioria da galera, eu não vi fazendo críticas a isso. Eu não vi tentando arrepar na Konami. Porque quando... Porque, por exemplo, eu falo pra vocês. Uma das coisas mais escrotas dos últimos anos que eu vi em futebol virtual foi a carta do check de goleiro. Isso eu fiz uma crítica na época. Eu falei. Mano, o cara... Check é goleiro. Check é goleiro, caralho. Não, o check de atacante. Ah. O check de atacante. Foi mal. O check goleiro de atacante. Pô, o cara quase morreu jogando bola por uma... Pancada na cabeça. Uma pancada na cabeça. E tu vai lá e toma gol do check de cabeça, mano. Tipo, você fica assim. Que porra é essa? E aí no eFootball, quando vem essas cartas, uma pá de gente que eu via sentando a ripa por tudo na Konami. Silêncio. Então assim, volto a repetir, sou crítico a isso, eu acho que são cartas. Como o Fabio falou, o que atenua o caso é que são cartas horríveis nas outras posições. Mais uma pra anotar aqui. Caralho. O que atenua é isso. Essas cartas serem ruins... Ô Rafa, até aproveitando que tu tá falando aí, não sei se tu sabe. Porque o Carlos Henrique comentou assim, DR, com um detalhe. No EA faz isso, o EA faz isso com um sentido, não é aleatório. Tu sabe qual é esse sentido? Não, é um evento, é o Coringa de Inverno. Quando eles fizeram, quando era... Quando, por exemplo, a FIFA tava comandando o... Ainda lá, eles só faziam no final, que eram as cartas mutantes. Aí os mutantes eram depois do Totes, que é o time da temporada. Aí depois do time da temporada, o cara escaralhava. Eram as cartas 99. Ixiou, assim. Era o Neymar lá 99, e tudo. A gente aqui tem 108, porra. Aí... 99 aqui não era escaralhado. Não, aí tipo assim... 99 não. Aí quando foi pro EA... Aí quando foi pro EA, o que eles fizeram? Eles pegaram e cagaram. Aí, por exemplo, no ano passado, eles já trouxeram... Eles já trouxeram direto no Coringa de Inverno. Que é essa promoção de fim de ano. Então, assim. E lá, muita gente criticou. Muita gente. Porra, pra que isso? Essas cartas. Então, volto a repetir. A crítica tem que ser feita a Konami. Por exemplo, ela podia dar as cartas, sem problema. Mas colocar com essas coisas, eu acho muito sem sentido. Muito sem lógica. É tipo assim, querer falar, ó, estamos trazendo algo novo. Mas algo novo, tipo assim, daquela forma Konami. Sem motivo, sem explicação, sem menor sentido. Então, minha crítica sobre essas cartas é justamente isso. Elas são inúteis? Pra nós que já temos o time bem evoluído, o time já, tipo assim, já com cartas melhores, aquelas cartas são inúteis. Vão virar como a maioria da galera falou aí, ração. Mas o problema é pra... Contas secundárias, os novatos. Seus caras. Mas, de qualquer forma, cara... Acho que a única que presta dessas daí foi o Jorginho, cara. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. O Jorginho de centroavante. Eu joguei o do aço e não com ele de centroavante. Dá pra jogar. O Jorginho, eu testei. O Jorginho só tem finalização, né? Ele é horrível. Ele é horrível. Tipo, um Rudiger chegar nele, meu filho, já... Então, é isso que dá pra dar uma quebrada. Que no EA, como você disse aí, o Czech, taradão lá, fazendo gol pra caralho. No Enrache, zagueiro de boi, né? No EFootball, não dá. No EFootball, tu colocou um cara desse aí só se tu não tiver mesmo outro pra pôr. O único que eu consegui usar de boa foi o... Abraham de zagueiro, cara. E eu consegui colocar o... Caio Havertz de lateral com três zagueiros. Que aí os caras vão lá pra cá do caralho. Aí foi de boa. Ele é lateral ofensivo. Então, assim, minha crítica, a Konami é essa. Eu acho que o cara não faz... O Sofate, o Freire falou aí, é bom. O Sofate de CA também. Então, a carta tá boa. Sim. Aí é isso. E o Poucos é que vieram cagados, né? Fofaná. O cara é volante, mano. O Fofaná de... E as catacantes. É volante, velho. É tipo assim... E o negócio é que nem a gente falou. A carta, os overais, os stats são de volante. Isso que às vezes me quebra um pouco. De ver, pô, os stats são totalmente contra. Então, assim, eu sou totalmente contra. Eu acho que se a Konami quer remar na ideia do simulador, existem muitas outras formas dela trazer cartas, trazer eventos. Acho que ela não quer. Acho que ela não quer marrom. Acho que não é molecada, né? Eu acho que... Porque, assim, aí vem aquela discussão. Eu acho que de todos os eventos últimos que a Konami trouxe, o que atrai a molecada foi o do Blue Lock, cara. O do Blue Lock atraiu. Isso aí... Atraiu, só que é aquilo. Atrai, mas... O moleque tá lá jogando e tal, vê que não tem o que fazer e... E mete o pé. Então, assim... É mais uma coisa que a Konami traz. E eu volto a repetir. Espero que a galera do chat... Cara, faça as críticas. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu acho que a maioria aí não concorda. Não concorda. E você, Fábio? Cara, eu... Dessa atualização aí do Barcelona, eles mandam os melhores prêmios sempre no offline, né? Você vai lá, faz cinco gols, no outro cinco gols, já caga tudo, já pega. Acho legal eles fazerem também uma campanha dos 125 anos do Barcelona, calhar de cair com o combina-chip deles e tal. Bacana. Isso aí a Konami faz legal, né? O ruim só é mesmo... Igual essa parada aí dos jogadores mutantes, né? Nos mutantes da Konami. Mesmo eles sendo ruins, estranho. Tipo assim, você vai fazer um objetivo, pegar uma carta que você não vai usar. Que você não vai usar. Só se mesmo o maluco tiver, vai pra completar o elenco lá. Se fosse obrigatório, a gente vai falar isso depois, os 23 do Barcelona pra jogar o campeonato, aí tu lá, porra, tu coloca ali. Mas, porra, não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Depois que a gente for falar disso, eu vou até falar da minha experiência do Arsenal. É... Não... Não... Fica mais do mesmo, né? Essas campanhas, assim, de meio de... São fracas, né? O que eu tô achando legal é que eles estão trazendo mais torneios do Brasileirão, né? Agora que é regionalizado, né? Veio mais um do Brasileirão, né? Que semana passada veio já a carta lá, que foi até o Luciano e tal. Isso daí eu tô achando legal. Eu tô achando legal. Mesmo sendo um torneio que você vai lá e joga um jogo e acabou pra você, porque eu acredito que 10% da população joga os três desafios, né? Não vejo muita coisa boa, assim, não. E dessas cartas mutantes, como eu disse, são cartas que você não usa. Se você quiser ficar lá pra guardar, você guarda. O ruim é quando trouxerem dessas aí que seja a pica. Tu tomar um gol aí de um cara aí que tu sabe que é ruim pra caralho, né? O cara de atacante lá vai meter gol pra cara tipo o Gullit. Vai, tu gastou aí 500 pilas pra tirar o Gullit e vem um maluco com a carta dada lá, com 230 de chute e arregaça contigo, tá ligado? Então toma gol do... Toma gol do... Eu só vou colocar um bagulho aqui, porque isso daí não reflete a minha opinião sobre o Luciano. Zubeldia! Luciano não é meia! Zubeldia! Se eu te pego no metrô, eu te encho a cara de tapa! Porra, de Luciano de meia! O meu lema é Zubeldia e a alegria. Aí, ó, vai vir essa do Alex Só que foi... Pô, Jorge Campos, pô, de centroavante. Porra, já precisou tomar no gol do Jorge Campos, mano? De cabeça ainda, pô! Cabeça, velho! Porra! Aí, ó, não tem pra você me defender o Luciano de meia. Não, mano! Não, não, porra de Luciano de meia, não! Luciano não é meia, mano? Eu fiz um tweet que o bagulho era todo assim, ó. Zubeldia, Luciano não é meia. Era só isso, tá ligado? Eu achei. Que puta que pariu, maluco! Maluco! Porra, até, mas não dá, mano. Mas é foda, é foda, mano. Porra, quando o time se transforma, o Lucas vem pro meio, o time se transforma. É outro, mano! É outro time, tá ligado? É outro time, não dá não, mano. É outro time, não dá, mano.